Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, após Antônio sair da cadeia, Caio dirá seu pai que Agatha pode estar viva, e Antônio fica em choque. Irene percebe que seu casamento poderá ser anulado, e ela perderá tudo o que tem, caso Agatha volte. No meio de todas as descobertas, Caio fica sabendo que os freios do carro de Daniel foram sabotados no dia do acidente, e vai atrás da verdade. É nesse momento que um grupo de homens vai tentar acabar com Caio, mas ele será salvo por Aline. Um dos homens deixará o celular cair, e Caio descobrirá que Nisse está envolvida. Caio vai pressionar a nova dona do bar, e Nisse irá revelar um grande segredo ligado a Agatha. A mulher misteriosa também revelará o segredo sobre o que de fato aconteceu com o Daniel. Caio dirá que não acredita em Nisse, então ela resolverá colocar Caio e Agatha frente a frente. Tudo poderá acontecer, quando Antônio La Selva estiver livre, recuperado de ter ido para a cadeia. Caio revela a seu pai que Agatha pode estar viva, e em choque, Antônio diz. Não, eu não posso acreditar que passei anos todos, pensando que a Agatha não estava mais viva. Pra agora você me dizer isso. Irene aparece desesperada, e Caio diz. O senhor nunca se separou da minha mãe. Como ela não morreu, o casamento dos seis ainda é válido. Irene questiona. O que você está querendo dizer com isso, Caio? O rapaz responde. E se a minha mãe voltar, o seu casamento com meu pai não vai valer de nada. Aí você perde todos os direitos que tem na fortuna do meu pai. Irene sofre ao perceber que o casamento dela com Antônio poderá ser anulado. E o vilão fica nervoso com a possibilidade de Agatha estar viva. Momentos se passam, até que Kelvin vai até a Irene, e pede para falar a sós com ela. A vilã confere que não tem ninguém por perto, e questiona. O que você quer comigo? Sabe muito bem que eu não gosto de ser vista em público com gente... Você sabe, com gente do seu tipo. Kelvin engole seco, e responde. Eu vim aqui, dona Irene, porque a Nisse quer falar com você. É a nova dona do bar. Verdadeira herdeira da Cândida. Irene estranha, e comenta. Mas eu nem conheço essa mulher. O que será que ela quer comigo? Ainda estranhando, Irene vai fazer o que Kelvin pediu, e se encontra com a freira. A mulher se apresenta para a Irene, e diz. Meu nome é Berenice, mas todo mundo me chama de Nisse. Sou a verdadeira herdeira da dona Cândida. Irene a interrompe, e fala. Até parece. Por acaso você tem como provar o que está falando? Que é mesmo a herdeira real da Cândida? Nisse a interrompe, e fala. É claro que eu sou a sobrinha da Cândida. E eu posso provar que eu estou falando a verdade. Irene a interrompe, e manda. Então prove o que você está falando. Me mostre que você não é uma golpista. Nisse olha para todos os lados. Confere que não tem ninguém por perto. E diz. Quando escuta aquilo, Irene percebe que Nisse não está blefando. Arregala os olhos, e questiona. Como assim? Que conversa é essa? Nisse percebe o desespero de Irene, e responde. Foi isso mesmo que você ouviu, Irene. A Agatha está viva. E pode aparecer aqui a qualquer momento. Em pânico, Irene diz. Não, isso não pode acontecer. Mais de jeito nenhum. Eu preciso que você faça alguma coisa. E impeça a Agatha de aparecer. Eu pago quanto for preciso. Nisse questiona. A senhora está dizendo que... Irene a interrompe, e fala. Eu estou dizendo que eu pago para você sumir com a Agatha. Caso ela apareça. Nisse a interrompe na mesma hora, e diz. Eu sou uma mulher de Deus, Irene. Eu não faço esse tipo de coisa. Jamais faria. Irene encara a Beata no fundo dos olhos, e pergunta. É impressão minha? Ou você está escondendo alguma coisa de mim? Nisse tenta disfarçar. Mas Irene percebe que a mulher está escondendo algum segredo. E vai embora ainda em choque. Sabendo que Agatha pode aparecer a qualquer momento. Enquanto isso, ainda sem saber que tem ligação com Agatha, Caio descobre por meio de Jonatas, que o carro do Daniel pode ter sido sabotado. Pasmo. Daniel fala. Meu Deus, o carro do meu irmão? Então quer dizer que alguém pode ter sabotado os freios dele? Meu Deus. E eu esse tempo todo pensando que perdi o meu irmão por culpa minha? Não pode ser. Caio continua sem imaginar que o acidente de seu irmão tem ligação direta com Agatha. E chora ainda mais. Eu tenho que dar um jeito de descobrir quem foi que fez isso. Tinha alguma pessoa querendo acabar com meu irmão aquele dia. E eu estou sendo culpado por tudo. Eu tenho que descobrir quem foi. Jonatas sugere. Eu acho melhor você investigar. Pra entender o que realmente aconteceu no acidente do seu irmão, Caio. Tem algumas coisas estranhas nessa história que não fecham. A começar pelo mecânico do Daniel. Praticamente sumiu depois do acidente. Caio entra em choque. E questiona. O mecânico sumiu? Jonatas responde. Sim. O tal do Ernesto não apareceu mais na oficina. Depois do que aconteceu com seu irmão. Ainda pasmo. Caio avisa. Eu vou investigar. E vou descobrir o que aconteceu com meu irmão. Se alguém estava tentando acabar com Daniel. Eu vou descobrir. Determinado. Caio vai fazer o que falou. E começa a investigar o acidente de seu irmão. Sem imaginar que essa investigação tem total conexão com os mistérios do que aconteceu com a sua mãe. Momentos se passam. Até que Caio consegue o endereço do mecânico que cuidou do carro de Daniel. E descobre que o homem ficou milionário após o acidente. Caio fica cara a cara com o mecânico. E pergunta. Você não apareceu mais na oficina? Tá morando numa casa bonita? Ernesto comenta. É que eu ganhei um bom dinheiro esses tempos. Resolvi mudar de casa e tirar umas férias do trabalho. Caio ou em cara com um jeito intimidador. E questiona. Esse dinheiro que você ganhou por acaso. Tem alguma coisa a ver com os freios do carro? Que o meu irmão tava dirigindo o dia do acidente? Ernesto arregala os olhos. E questiona. Por acaso você está me acusando de alguma coisa, Caio? Esse dinheiro que eu ganhei veio de uma herança de família. Caio retruca. Eu não acredito em nada do que você tá me falando. E acho que você tem alguma coisa a ver com o acidente do meu irmão. Caio continua discutindo com Ernesto. E avisa. Eu vou descobrir o que aconteceu com o meu irmão. Se você tiver alguma coisa a ver com isso. Você vai se arrepender de ter mentido. Caio sai andando ainda mais furioso. E sozinho. Ernesto telefona para uma pessoa misteriosa. E avisa. O Caio esteve aqui. Ele tá bem desconfiado. Eu preciso que você faça alguma coisa. E me dê garantias de que eu não vá preso. Ernesto continua falando ao telefone. E explica que Caio poderá descobrir a verdade a qualquer momento. Horas mais tarde. O filho mais velho de Antônio aparece caminhando sozinho. E de repente. Nota algo estranho. Caio percebe um carro logo atrás. O seguindo em todos os cantos que ele vai. A Lini se aproxima atrás de Caio. E de repente. Vê o momento em que um homem encapuzado. Coloca a cabeça para fora do carro. E aponta uma arma para Caio. A viúva grita o nome do rapaz. Caio olha para o lado. E percebe que estão apontando uma arma para ele. Caio começa a correr para fugir. Enquanto o homem tenta acertá-lo com várias balas. Caio consegue escapar. E o carro sai correndo para fugir. O galã percebe que um dos homens deixou o celular cair para fora do carro. Ele corre e pega o aparelho. Assustado. O rapaz fala. Mas o que foi isso? Tem alguém tentando acabar comigo, meu Deus do céu. Quem será? Caio começa a mexer no telefone que encontrou no chão. E percebe algumas mensagens de Nisse. Mandando dar um susto em Caio. Ainda em choque. Caio diz. Não é possível uma coisa dessa. A tal nova sobrinha da Cândida. Ela que mandou acabar comigo. Ela deve ter mandado cortar os freios do carro do Daniel também. Mas quem é essa mulher? De onde ela veio? Cheio de ódio. Caio sai correndo o mais rápido que pode até Nisse. Quando encontra a mulher. Caio não perde tempo e a confronta. Foi você que mandou dar um susto em mim, não foi? Você também pagou o Ernesto. Tal mecânico. Pra cortar os freios do carro do meu irmão, não é? Nisse toma um susto enorme com a acusação. E diz. Eu não sei do que você tá falando. Caio a interrompe. E grita. Sabe sim. Eu tô com umas mensagens suas aqui no telefone. Você não tem mais como mentir. Foi você que acabou com meu irmão. Eu vou chamar a polícia agora mesmo. E você vai ser presa. Nisse se desespera mais ainda. O interrompe. E grita. Não foi eu. Foi a Agatha. Sua mãe. Quando escuta aquilo. Caio arregala os olhos. E questiona. Como é? Ainda nervosa. Nisse responde. Foi isso mesmo que você ouviu. Foi a sua mãe que fez isso. Cheio de ódio. Caio quase avança nela enquanto fala. Você não ousa falar isso da minha mãe, sua mentirosa. Nisse retruca. Eu não sou mentirosa. Eu tô falando a verdade. Caio a interrompe. E manda. Então prova pra mim. Prova que você tá falando mesmo a verdade. Nisse o encara. E avisa. Eu vou provar. Me espera aqui. Nisse entra no quarto. E Caio continua nervoso enquanto espera. Momentos se passam. Até que ela volta e avisa. Eu liguei para ela. Ela vai vir aqui no bar mais tarde. Só peço que você se esconda. Caio fica mais em choque ainda. E questiona. Você tá dizendo que a minha mãe vai aparecer aqui? Nisse responde. Isso mesmo. Mas você precisa estar escondido. Eu volto daqui a pouco. Atordoado. Caio pensa e diz. Eu preciso fazer uma coisa. Volto daqui a pouco também. Caio corre até sua casa. Encontra Antônio. E avisa. A Nisse do bar. Ela disse que a Agatha, minha mãe, tá indo pra lá. Antônio começa a passar mal. E fala. Não é possível. Só acredito isso vendo com meus próprios olhos. Vamos até o bar. Porque eu mesmo quero ver. Irene aparece escutando a conversa. Também fica em choque. E resolve ir com eles. Momentos se passam. Até que os três aparecem. E ficam cara a cara com Agatha. Antônio arregala os olhos. E fala. Meu Deus. Então é verdade. Você tá viva? Caio começa a chorar. E pergunta. Mãe. É a senhora mesma, mãe? Irene quase chora em pânico. E fala. Isso só pode ser um pesadelo. É um dos piores pesadelos que eu tive na vida. Agatha abraça Caio com força. E fala. Eu voltei, meu filho. Voltei por você. Caio enxuga as lágrimas. E pergunta. Você cortou os freios do caldo Daniel? Por que você fez isso? Agatha encara a Irene. E responde. Eu fiz isso por vingança. A Irene acabou com o primeiro marido dela para ficar com o Antônio. Esse ex-marido da Irene era meu irmão. Eu fiz isso por vingança. E também porque o Daniel iria virar o sucessor. E ficar com tudo que é seu por direito, Caio. Quando escuta aquilo, Irene começa a surtar. E tenta avançar em cima de Agatha. Antônio fica pasmo com as revelações. E pega a Irene pelos cabelos. Caio continua confuso com tudo que acabou de descobrir. Mas abraça Agatha emocionado com um reencontro. De que cidade você está assistindo esse vídeo? Clica no botão de gostei. E inscreva-se no canal para receber mais vídeos como este. E ainda tem mais novidades. Pra ficar sabendo. Basta clicar no vídeo que tá aparecendo pra você aí na tela. Todo dia depois da novela. Em resumo aqui no canal. E eu estou te esperando.